Eu não esqueço da primeira vez que eu te vi Mulhei em seus olhos e uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim e o meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina, a mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho de um dia contigo casar E no castelo de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado num reino encantado com você, princesa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Uma viagem de amor que não vai terminar Agora sonho de um dia contigo casar E no castelo de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado num reino encantado com você, princesa Eu quero te dar Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Uma viagem de amor que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Eu recordo os momentos felizes que a gente viveu Pensando que existe amor entre nós Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Por isso me deixou assim Sozinho 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 Olha amor Eu não posso mais Se larga CDF Gravando com exclusividade E acertando sozinho Com este facinho imenso No coração No coração Quem olha nos meus olhos Vai sentir o desprezo do amor Vai sentir muita emoção No coração Eu sei que são coisas da vida Eu sei que são coisas da vida E a gente tem que suportar Mas é tão difícil pra mim Vou chorar Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Por isso me deixou assim Por isso me deixou assim Sozinho 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 Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho 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 Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho 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 Eu não sei Eu não sei porque estou sorrindo Só sei que quando você chega Eu fico assim Muito feliz Muito feliz E isso é todo o tempo que eu penso em ti A felicidade existe e eu Eu estou aqui Sorrindo pra você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor Vem me ver Que eu espero por você Celular dos CDs Gravando com exclusividade Não me deixe assim por muito tempo Porque sei que a saudade é tanta E pode me matar Posso morrer de amor Sei seu pai não quer você amando Mas conte logo a ele o que está se passando Nós dois nos amamos Esta distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor Vem me ver Estou morrendo por você Não sei se estou sorrindo ou chorando Só sei que quando você chega Eu fico assim Muito feliz E isso é todo o tempo que eu penso em ti A felicidade existe e eu Eu estou aqui Sorrindo pra você Eu estou aqui Eu vou Rio De larga os CDs, gravando com exclusividade Deixe-me renascer Viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Você era a vida A esposa e amiga Da minha namorada Você era na cama Minha prenda e dama Antes daquela carta Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia tal carta Que você não me amava E tinha que partir E embora com outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi toda calma Procurei em minha alma Algo para lhe esquecer Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Sofrendo por você Sofrendo por você Mas tenho que esquecer Esqueça o meu drama Volte a nossa cama E venha me aquecer Que não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu Que não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu Que não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu Que não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu Se você for alguém chora Gravando com exclusividade Hoje parei pra pensar Naquela que tanto amei E alguém me viu chorar Pois muito triste eu fiquei Nunca me faltou carinho Quando a gente começou Hoje vivo tão sozinho Porque ela me deixou Quando é ali Eu também gostei de alguém Que me deixou Hoje eu vivo nos bares Bebendo Afogando as mágoas Desse amor O porquê que acabou Isso eu não sei Mas agora eu quero beber Pra esquecer Quem eu tanto amei Volta pra mim Volta pra mim Estou aqui Sozinho não vou aguentar Todo dia eu lembro Do teu jeito Do teu rosto Indo a me provocar Eu não posso mais viver sozinho Sem o seu carinho Eu já sofri demais Eu não posso nem imaginar Se você tiver Com outro rapaz Por isso traga mais cerveja Pra afogar as mágoas Do meu coração Se eu exagerar Se eu me embriagar Por favor me deixe aqui no chão Hoje parei pra pensar Naquela que tanto amei E alguém me viu chorar Pois muito triste eu fiquei Nunca me faltou carinho Quando a gente começou Hoje vivo tão sozinho O que ela me deixou Quando é lindo Eu também gostei de alguém Que me deixou Hoje eu vivo nos bares Bebendo Afogando as mágoas Desse amor O porquê que acabou Isso eu não sei Mas agora eu quero beber Pra esquecer Quem eu tanto amei Volta pra mim Estou afim Sozinho não vou aguentar Todo dia eu lembro Do teu jeito Do teu rosto lindo A me provocar Eu não posso mais viver sozinho Sem o seu carinho Eu já sofri demais Eu não posso nem imaginar Se você tiver Com outro rapaz Por isso traga mais cerveja Pra afogar as mágoas Do meu coração Se eu exagerar Se eu me embriagar Por favor me deixe aqui no chão Não posso mais viver Um 박a Não posso mais viver Eu não sei Se eu me enfin Se eu me deixo Eu não sei De como mais viver Eu não vou Eu não quero saber Eu não quero saber Zilá DCT Gravando com exclusividade Essa é pra lembrar O meu passado E passado de muitos Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Deu um cochilo gostoso E acordou com meus beijos Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Não esquece o abrigo Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem um dia me amou Quem um dia me amou Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia me amou Sei que um dia me amou Sei que um dia vai voltar E me tirar desta solidão Essa eu digo com muito carinho O meu grande amigo Fabão Alô Fabão Lembre de um grande amigo nosso Que está juntinho Ao nosso Pai Eterno Estou sozinho Coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nesta vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você Quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias De sereno meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado Eu era o seu namorado Gilar dos CDs Gravando com exclusividade A lua desce A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de utrora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata Zilar dos CDs Gravando com exclusividade Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que eu sinto por ti Espero uma chance sua E quando essa chance chegar Eu vou me apossar No seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me apossar Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar E quando essa chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Vim seus cabelos Soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim E eu sozinho cantava assim Vi seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Volte meu amor Que eu preciso de você Em qualquer lugar que estejas vou te ver Deixa a multidão seguir Seu rumo por aí Eu preciso ter você aqui E seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Se larga o CDS Gravando com exclusividade Essa é especial a Jéssica Eu te adoro Jéssica Vi seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim E eu sozinho cantava assim Vi seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim E eu sozinho cantava assim E eu sozinho cantava assim Gilar do CDS Gravando com exclusividade Essa eu dedico em todo o coração A todas mamães de todo o Brasil Especialmente a minha mãezinha Que eu a amo de coração Coisas Que a gente não vai conseguir Mas esquecer Nossos momentos O nosso tempo Como era lindo O nosso amor Nossa casinha lá no alto da montanha O nosso amor Era cheio de paixão Mas hoje vejo Tudo, tudo, tudo acabado Você pra um lado E eu em outra direção E esta saudade Apertando no meu peito Não vejo jeito De ainda ser feliz assim Que a gente não vai conseguir Que a gente não vai conseguir Mas esquecer Nossos momentos O nosso tempo O nosso tempo Como era lindo O nosso amor Nossa casinha lá no alto da montanha O nosso amor Era cheio de paixão Mas hoje vejo Mas hoje vejo Tudo, tudo, tudo acabado Você pra um lado E eu em outra direção E esta saudade Apertando no meu peito Não vejo jeito De ainda ser feliz assim E esta saudade Apertando no meu peito Não vejo jeito De ainda ser feliz assim Apertando no meu peito Apertando no meu peito Zilar dos CDs Gravando com exclusividade Você é a minha vida Não consigo te esquecer Os meus olhos estão tristes Penso até que vou morrer Por que você age assim Querendo me ver sofrer Depois que perdi você Jamais tive outro alguém Minha madrugada fria Os meus braços sem ninguém Onde andarás agora? Pois não quero te perder Quero te abraçar bem forte Dizer que ainda te amo Esses dias sem você Parecem ter sido um ano Vem pra me fazer feliz Me tirar desse abatono Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono, não Sem você não tenho sono, não Sem você não tenho sono, não Sem você não tenho sono, oh Gilar do CDS Sucessos e lançamentos Só tocam aqui Cuida de mim Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Estou cansado De viver assim Estou só Muito só Tão só Vem que eu preciso Vem que eu preciso Você vem perto É o que preciso Traz seu calor E o seu sorriso E seu amor Doce amor Doce amor Doce amor Doce amor Lembranças trazem saudades A solidão traz o tédio Seu sorriso Seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção Muito amor Na sua voz Lembranças trazem Saudades A solidão traz o tédio Seu sorriso Seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção Emoção Muito amor Na sua voz Na sua voz Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Faz muito tempo Que a gente se quer Percebi Desde a primeira vez No primeiro beijo Me apaixonei Me apaixonei E me entreguei Pra você Mulher Você Você não tem que pensar Noutro amor Ninguém mais Ninguém mais vai te querer Tanto assim Faz as malas Diga adeus A solidão E o coração Que é você Pra mim O colher lindas flores No campo Mil estrelas Para iluminar Dos caminhos Da felicidade Mandar a saudade Pra outro lugar Construir Construir nosso ninho De sonhos Num mar Rei de um riacho Com o mar E te amar Antes que anoiteça Jamais amanheça Quando eu te beijar Sou o seu amado Seu amante Seu amigo Príncipe encantado Seu sonho mais bonito Sou o seresteiro Que cantou de madrugada Te acordou princesa Pra ser minha namorada Sou o seu amado Seu amante Seu amigo Príncipe encantado Seu sonho mais bonito Sou o seresteiro Que cantou de madrugada Te acordou princesa Pra ser minha namorada Faz muito tempo Que a gente se quer Faz muito tempo Que a gente se quer O que passou, não volta nunca mais. Pobre de mim, que tenho que esquecer. Eu vou partir, não vou olhar pra trás. Pois se eu ficar aqui, eu não vou conseguir. Viver em paz, porque te amo tanto. E não vou te esquecer, como é que eu vou secar meu pranto. Se eu te amo tanto. O que passou, não volta nunca mais. Pobre de mim, que tenho que esquecer. Eu vou partir, não vou olhar pra trás. Como é que eu vou secar meu pranto. Se eu te amo tanto. Por que te amo tanto. E não vou te esquecer. Como é que eu vou secar meu pranto. Se eu te amo tanto.